E sim, se você não ouviu falar nessa sigla, você pode ter certeza que você vai ouvir em muito. Na verdade, alguns dos smartphones top de linha que já estão no mercado são compatíveis com o eSIM. Acontece que ele não é tão popular, a não ser que a Apple comece a falar nele. E na semana passada, com o lançamento dos novos iPads, a Apple, ao que tudo indica, deu o primeiro passo para a remoção em definitivo do SIM card dos nossos smartphones. A Apple apresentou os novos tablets, os seus dispositivos com iPadOS, e removeu o chip SIM, removeu o slot para chip SIM nesses dispositivos. E algumas pessoas estão afirmando que ela está preparando o terreno para um futuro iPhone sem o slot para chip SIM. A decisão do tablet da Apple contar apenas com o eSIM vale, inclusive, para o Brasil. É uma decisão global. E o próximo iPhone pode vir sem a tal da gavetinha para você colocar o chip da operadora. E agora, o que você faz? Vamos conversar sobre isso. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um bloco especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver esse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você. E pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquele seu tio que está preocupado que não vai mais poder colocar o SIM card. O chip, o meme do me dar o chip, pelo visto, vai morrer. Então, o eSIM não é uma tecnologia nova. Alguns dispositivos, principalmente telefones top de linha, já contam com esse recurso e já podem utilizar o chip virtual. E aí vai a tradução, né? O eSIM nada mais é do que o chip virtual. Você solicita para a operadora, eles mandam as configurações para o seu celular, instalar o seu celular, interpreta essas configurações como um SIM card virtual. E aí você tem esse componente instalado no seu dispositivo. A vantagem do SIM card é que ele é menos burocrático, em teoria, tá? Porque no Brasil as coisas não são tão simples quanto parecem. Em teoria, ele é menos burocrático do que você ter um chip físico, porque você não precisa ir para a operadora, você não precisa assinar uma mão de papelada, você não precisa esperar 15 minutos o atendente ficar enrolando você para entregar um pedaço de plástico, você não precisa utilizar uma gavetinha para o SIM card, que às vezes é meio complicada de se lidar, você não precisa contar com o azar de ter o seu chip físico preso naquela gavetinha. Então você tem uma burocracia menor, você tem um trabalho manual menor, um trabalho de configuração menor. A operadora manda os comandos para o seu smartphone, e aí você tem o SIM virtual instalado. Outra vantagem é que você pode trocar de operadora de uma forma mais fácil e rápida. Em teoria, as portabilidades são mais ágeis quando você usa um SIM card virtual. Enfim, na prática no Brasil as coisas não rolam tão bem assim. A gente ainda está com um processo lento de adoção do SIM. Eu conheço algumas pessoas que utilizam o cartão virtual e conseguem trabalhar bem com ele, mas para o grande público ainda não está rolando, e a burocracia persiste, insiste e existe no caso dos consumidores brasileiros. O que pode não ser uma boa para aqueles que estão mais acostumados a ter um pedaço de plástico inserido no smartphone. O que a Apple fez com o iPad Pro e o iPad Air de 2024, na minha opinião é sim um preparatório para acabar com o chip SIM. E é uma coisa que a Apple já quer há um bom tempo, porque de alguma forma a Apple ganha com isso. Não apenas numa implementação de tecnologia que ela tem para inclusive reduzir os componentes internos do dispositivo para oferecer uma bateria maior ou um iPhone mais fino, também nas parcerias que tem com as operadoras, porque pode se valer da própria estrutura que tem de hardware e software para melhorar essa conectividade do SIM card com o iPhone e poder oferecer inclusive componentes exclusivos e recursos exclusivos de conectividade. Isso já aconteceu no passado com o iPhone, mas agora com todos os fabricantes igualando esses recursos fica bem mais raro disso acontecer, mas com o SIM card essa possibilidade aumenta. Então a Apple está forçando há algum tempo a barra para remover o slot do seu iPhone. O que deve acontecer também é que os outros fabricantes vão seguir a trilha da Apple, tal e como aconteceu nos últimos, sei lá, 15 anos do mundo da telefonia, do mundo da internet, da tecnologia. O mercado de smartphones, em partes, virou uma grande maria vai com as outras. Os fabricantes seguem o que a Apple está fazendo porque funciona para a Apple, vai funcionar para a maioria. Mídia Samsung que copiou a Apple o que pôde e o que não pôde, agora finalmente tem identidade própria com os seus smartphones top de linha e premium há pelo menos 10 anos. Mas no passado não era assim. Então, esse pequeno passo para um homem chamado Tim Cook, mas um grande salto para a humanidade chamada núcleo de usuários ou grupo de usuários da Apple, está materializado na remoção do SIM card ou do slot para o SIM card nos novos iPads. Isso vai acontecer em escala global, como eu disse um pouco antes, e não tem como escapar disso. É claro que as pessoas podem relativizar porque, puxa vida, quem é que vai ficar comprando esse iPad caríssimo sem o slot para o SIM card? Mas no final das contas, todo mundo vai aderir. É o normal que todo mundo acabe aceitando. Todo mundo acabe se comportando de novo como vaca no presépio e acabe vendendo a sua alma de novo para a Apple, mesmo que de forma indireta. Porque até mesmo aqueles que não vão comprar um iPad vão acabar sofrendo os efeitos dessa decisão. Eu particularmente não vejo como algo tão ruim assim. Afinal de contas, foi a remoção do slot para o SIM card que permitiu que o iPad Pro de 2024 se tornasse o dispositivo mais fino da história da Apple, de forma até irônica, passando por cima do já afinado iPod Shuffle. Eu só entendo que vai ter muita gente que está acostumada com o cartão dentro do smartphone, com o chip SIM, que vai ter que se adaptar. E às vezes essa adaptação vai ser forçada. Ainda acho que vai levar um bom tempo para que todo mercado acabe eliminando de vez o cartão físico para adotar o SIM virtual. Ele ainda tem problemas sérios de funcionamento nos smartphones Android. E olhando apenas para o universo da Apple, dá até para detectar um desses tais motivos que eu mencionei um pouco antes, do porquê que a Apple está forçando a barra para implementar o SIM de forma definitiva na telefonia móvel. Porque ela sabe que ela vai ter vantagem em relação à concorrência. Algumas análises com smartphones Android já mostraram que o uso do SIM no sistema operacional do Google ainda é um pouco traumático e problemático. Não sei se o Google está olhando com a devida atenção para isso ou se os outros fabricantes também estão analisando melhor como que é o cenário de funcionamento do SIM. Mas olhando para o inevitável, que é a adoção em massa dessa tecnologia, com a eliminação e posterior extinção dos cartões SIM que a gente carrega nos celulares desde 2003 ou 2004, é de se esperar que a gigante de Mountain View vai ter que trabalhar um pouco para poder contornar os problemas que já encontra nessa tecnologia. E a Apple, sim. A Apple, mais uma vez, pode liderar uma mudança de paradigma dentro do setor de telefonia móvel e pode se dar bem com isso. É um pouco alarmista, eu sei, mas dá para dizer que esse primeiro passo em remover o SIM card para adotar só o SIM no iPad pode parecer algo um tanto quanto inútil, pode parecer que a Apple não vai lucrar com isso, mas olhando para o futuro, olhando para o histórico da telefonia móvel, acho que a Apple começou uma revolução e a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. Para mais sobre tecnologia, acesse o Target.chard.net e eu sou o Eduardo Moreira, você pode me seguir nas redes sociais no arroba o Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.